Feliz 10 anos, The LoL, família. Vai se foder. É isso. LoLB, ei! Aê, mano, na moral, tu é chato pra... Cala a sua boca e joga, desgraça. Se fosse bom, eu tava no Desafiantes, no CBLOL. Você é ruim. Tá bonitão, hein? Obrigado. Fui no cabeleireiro hoje. Larissa, tá maior a impressão, tá maior. Tá uma reaçada, sem barba. Fui na BGS só pra tirar foto com você e você saiu... Gente, printa isso aqui e edita. Tipo assim, vai. Como que eu morri, mano? Chato jogar com tranchechaco, velho. Ah, mano, vai se foder, velho. Sério. Eu, Gabriel, a minha vontade é mandar os caras tomar no cu, tipo, chamar assim e xingar. Mas eles já devem estar vindo na live. Então, rapaziada, aí, ó. Trechão e Heimer, tomar no cu. Me acharam que tá forte, mas a tru da tru é que eu vou usar isso pra me nerfar mais ainda. Aí o boneco, todo mundo vai parar de jogar e aí eu vou deletar. Deixaram o boneco no lixo. Pai é bonito, pode falar. Pai é gato, hein? Dá um zoom aqui na minha cara pra vocês aproveitarem mais da beleza. Da beleza do jogador, dele igual feliz. Valeu, gente. O maluco vai tomar uma dive, tomou. De novo. Ah tá, caralho. Mano, mas tem 5 baron, tem 3 batendo no baron, velho. Os caras sem jungle. Jesus Cristo. Tá safe, tá safe, a gente tá dando... Sorte. Brelele, ó, vou pingar, vou pingar, vou pingar. Pinguei, pinguei antes do bagulho, né? Pinguei ou não pinguei? Amorado, vou dar uma dica pra vocês aí, mano. Como descobrir o pathing do jungler inimigo? 99% dos decens startam no red, geralmente. Mas eu vou dar aquela guardada na galinha pra gente ter certeza da rotation do cara. Vou startar de E pra ganhar um MR e ter o shield sempre que ele me der o Q. Pô, pesado, hein? Ah! Respeito, Lee! Respeito, Lee! Caralho, eu me senti um ninja, hein, mano? Holy Cheetos, velho. Ah, prendi, porra. Ah, prendi, porra. Ô, caralho! Nossa, dá ali. Não, é, caralho. Tiche vigarista e Mutley. election poesia. Ah, mas eu vou dar Chief. Vamos, Capazes, não fiquem aí parados. É só um pombo e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Mutley, faça alguma coisa! Então, pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Vai nadar até a puta que pariu, velho. Pegue o pombo. Pegue o pombo, pegue o pombo agora Ah não, ele chamou a movie Abri a janela e morri, velho Não fica muito quieto Demorou, vamos conversar, vamos conversar Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu, 22 Ah, 29 Dá ali, você joga logo Aqui ó, tem cara aqui Tem, tem, tem Verdade, tem cara, tem cara Bem ali ó, eles estão ali atrás Eu acho Tem comigo, tem comigo Boa, eu vou demais É nóis, é nóis, gente, é muito bom Não, mano Caralho Nossa, velho, que raiva Tchau, tchau. 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 Que, velho? Joga Free Fire e narigudo. Tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Que você quer que eu jogue Free Fire. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Pegadinha, né, velho? Se fudeu, otário. Dia de luta, dia de glória. Babaca. Respeita a minha história. Ó o baú, ó o baú. Entra aí, ó, rapaz. Embora. Embora. Vamos embora. Hum, bloco de fuga. Aqui, ó. Então, vai e manja. Dale.